Final de semana com o homicídio em Rio Claro, o sexto registrado este ano. Investigações já começaram, Polícia Civil trabalha com duas hipóteses, crime passional ou acerto de contas. Em Piracicaba, a Polícia Federal desbanca a quadrilha de roubo a bancos que agia no interior do Estado. Problema é antigo e quem precisa utilizar o transporte público reclama da falta de segurança. Basamento de água revolta moradores que gravam desperdício para cobrar providências. No esporte tem gols de todos os jeitos, Seleção Brasileiro e Liga dos Campeões. E tem série especial na semana do Dia dos Namorados, aqui no Rio Claro Notícias. Violência sem hora nem lugar. Em plena tarde de sexta-feira, um homem foi baleado numa rua movimentada de Rio Claro. O crime ocorreu na Rua 20, no bairro do estádio. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Luiz Cláudio Lopes Rodrigues, de 47 anos, passava a pé por aqui quando dois indivíduos em uma moto Falcon vermelha se aproximaram e efetuaram vários disparos. Até mesmo aqui na parede nós podemos ver duas marcas de tiros. Mesmo ferido, ele conseguiu correr por dois quarteirões até ser socorrido. Nas ruas e calçadas ficaram as marcas de sangue. Luiz Cláudio caiu em frente a este bar na Rua 22, onde ficou até ser socorrido ao PSMI. Ele deu entrada em estado grave e morreu esta madrugada. Nós instauramos hoje o inquérito policial e começamos a ouvir as testemunhas. Nós estamos investigando a possibilidade de um acerto de contas ou mesmo um caso passional. Porém, agora nós estamos pedindo para que uma equipe de investigadores fosse ao local do homicídio para que tentasse levantar alguma imagem a respeito dos fatos. Quando antes de morrer, ele passou uma descrição do autor do homicídio, né? Inclusive o veículo que ele estaria usando. Imposta essas informações, agora nós vamos iniciar as investigações. E em Piracicaba, uma ação da Polícia Federal surpreendeu um grupo que, segundo foi apurado até então, faz parte de uma quadrilha de roubo a bancos que agia em cidades do interior. De acordo com a Polícia Militar, que deu suporte à operação, os criminosos estavam numa chácara no distrito de Ártemis e planejavam roubar um posto da Caixa Federal no prédio da Justiça do Trabalho, que fica no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba mesmo. Com a chegada dos agentes, houve troca de tiros. Cinco carros com placas de cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais foram apreendidos durante a operação. Três bandidos morreram e outros dois ficaram feridos, um deles com gravidade. Cinco pessoas foram presas. E há também a suspeita de que mais cinco envolvidos tenham conseguido fugir durante a ação da polícia, que continua com as buscas. E hoje pela manhã, um acidente no bairro Santa Cruz deixou uma mulher ferida. O acidente foi registrado logo no início da manhã neste cruzamento no bairro Santa Cruz. O local tem sinalização de solo, mas o pare não teria sido respeitado. O acidente aconteceu na Avenida 16, esquina com a Rua 9, e acabou vitimando uma senhora que estava conduzindo uma motoneta. A motorista não gravou entrevista, mas disse que o sol teria atrapalhado a visibilidade. A outra condutora foi arremessada e ficou caída no meio da rua. A vítima apresentava ferimentos na perna e foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Um problema antigo e que, enquanto nada é feito, só se agrava. A aglomeração de jovens em frente à estação ferroviária nos finais de semana. Uma das principais ruas da cidade, cruzamento que recebe fluxo intenso de veículos diariamente, fica tomada por dezenas de jovens e adolescentes que ocupam quase todas as faixas de circulação e acabam atrapalhando o trânsito. As cenas gravadas pelo circuito de monitoramento da Guarda Civil Municipal flagram tudo. Essas imagens mostram o movimento que começa por volta das 10 horas da noite e a quantidade de pessoas aumenta rápido. Jovens com bicicletas, carros, motos e até mesmo passageiros sem capacete circulam livremente. Usuários do transporte público são os principais afetados. Os ônibus tentam passar pela aglomeração, que toma conta de toda a faixa exclusiva, mas sofrem para atravessar. Eles pegam ônibus, a gente está dentro, às vezes a gente está com criança, eles vêm pulando, eles sobem em cima da poltrona do trocador. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a aglomeração de jovens aqui no centro, na rua 1, acontece logo depois que o shopping, que fica a poucas quadras aqui, fecha. Além de atrapalhar o trânsito, eles acabam cometendo outros tipos de delitos. Nas imagens é possível ver quando um rapaz, aparentemente, prepara um cigarro de maconha. Nesta outra cena, um garoto ainda mais jovem também produz o próprio entorpecente. Por volta da meia-noite, uma briga faz com que todos corram até as ruas do centro. Nessas outras imagens, cedidas por uma empresária também da mesma região, mostra de outro ângulo quando dezenas tomam conta da via durante outra discussão. Sete minutos depois, uma viatura da Guarda Civil Municipal se aproxima e dispersa a multidão, que foge pela contramão. Eles podem se concentrar naquele local para conversar, para trocar ideias, menos para fazer baderna. Isso nós não vamos tolerar. Então eu não quero que eles prejudiquem a circulação do ônibus circular e prejudiquem a via para as pessoas que estão com seus veículos possam passar tranquilamente naquele local. O problema é antigo. Há um ano, uma reportagem da TV Claré denunciou e até hoje as imagens mudaram pouca coisa. Os bares abertos até o início da madrugada seriam um dos atrativos para os jovens. Reuniões entre comerciantes e a prefeitura foram realizadas, mas não chegaram a um acordo. Enquanto isso, quem precisa passar pelo local espera providências. Isso aqui é voltar para casa. É muita bagunça. Muito, muito, muito. O Pate de Rio Claro tem vagas para Administrador, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Linha de Produção, Bombeiro Civil, Bombeiro Hidráulico, Carpinteiro, Encanador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fiscal de Prevenção e Perdas e Mãe Social. O Pate fica na avalida 3, 536 no centro. Você deve levar seu RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. No próximo bloco, vamos estrear aqui o quadro Eu Vi no Rio Claro Notícias. De cara com vazamento de água. Daqui a pouco a gente volta. O Pate foi lançado aqui. O Pate está aqui. O Pate. Obrigado.